A... A... Apurro! Apu! Apaga! Apu! 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 Ah, o que é isso? Ah, porra, porra? Ah, oh... Ah... Ah... Oh, batalho! Oh! 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 Huh? Oh! Pipa la papu! Oh! Hey! Ah! Oh! 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 Dede, moleque! Yeah! 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 Oh! 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 No, Vidi! Moleque! Oh! 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 Ihr five, fuufna badeGM! Oh no, Vidi! Tchau, tchau. 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 Acabou. Acabou. Oh? Porro. 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 Yoki! O que é isso? Ah! 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 O que é isso? 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 O que é isso?